E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, ter os olhos abertos para enxergar, para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá do berço humilde que sempre foi se não fosse o processo democrático. E por ter conhecido as vicissitudes, é que, na realidade, interpreta esse sentimento da alma nacional. As tarefas políticas não são fáceis, mas em política não se obriga. Política se conquista, se conquista com argumentos, com respeito, ouvindo aqueles que discordam de nós, mas com convicção para trabalharmos em benefício da nossa população. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser, eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. vai alargar, alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. O Brasil precisa ser bom não só para alguns, precisa ser bom para todos. Precisa trazer prosperidade para todos, qualidade de vida para todos. Isso. A gente tem tempo que falar com frequência o estado, mas com muita coisa que está